Salve rapaziada, começando mais um vídeo, eu sou o Lopes e diretamente... Eu sou o Lopes, foi! Que família, hoje vai ser um vídeo, o Carlinhos vem aqui. Opa, 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 opa. Deixa, né, gente, porque nós vendemos. É o prato, né, esse bem-vindo. Gente, chega mais perto, Carlinhos. A brincadeira vai ser assim, ó. Deixa o Lopes, me ensina de ti. Tá vendo aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Certo, vocês sabem aqui. Eu vou pegar aqui nessa caixinha, tem um copo aqui. Deixa eu colocar, tipo, exemplo, esse com esse. Aí você tem que saber misturar bebendo. Não, você tem que saber misturar bebendo, você tem que saber. Esse aqui é de melancia, esse aqui é de melancia, né? E esse aqui é de limão. Aí vocês vão beber e vão tentar acertar. E quem errar vai fazer alguma coisa aqui perto da piscina, certo? Tipo, virar um mortário. Tomara que manda, tomara que manda, tomara que manda, olha aqui, tomara que manda desvite atravessar aqui lá duas vezes. É, botando aqui, certo? Só o que você vai colocar aqui, o tradicional e suco de laranja. Nem vou colocar assim, ó, para misturar bastante. Tá suado assim, né? Dá para o outro outro já também, já, para... Aqui, um. Cadê? Eu quero experimentar, mano. Dá para saber? Não, dá para saber um, mas não dá para saber outro, experimenta. Não, não vou experimentar não. Falta dois drinks já, não, faz dois drinks, porque depois já vem. Não, não dá nada para saber, isso que é não. Olha, não é para lembrar. Deixa eu fazer um também. Deixa eu fazer um. Aqui, ó. Então, eu vou botar o sábado aqui, ó. Sai. Eu vou fazer um drink no final. Ah? Eu vou fazer um drink no final. E quem perder vai ficar lá do que, Gop? Ah? Vai pular na piscina, um desafio? Ah, vários desafios na piscina, né? Dá um mortal para trás, vai de barriga. A gente vai deixar aqui, coronar e volta. Ah, pronto. Um de cada vez, hein? É, um de cada vez. Família? Então, é suco de laranja com energético tradicional. Aê, família, botar esse certo. Eu primeiro. Ó, você fala uma coisa. Família, aí você pergunta, por que ela está de boneira na água? Olha aqui, você sabe por quê? Ela é fudida, não vem água no olho, ó. Eu vou passar aqui para vocês, vai. Então, vai, ó, vai começar, ó, vai. Eu sou o segundo. E quem falar, você não zoa não, né, velho? Não, zoa não. Sua? Ih, eu já sei. Tá bom, você sabe, agora eu sei. Só um falar ainda. Agora eu, agora eu. Agora eu. Você só bosta a mão gole? É, só um gole. Só um golinho, não é um golão. Ah, mano, no segundo, você moscou, sim. Não. Ô, Tom, calma aí. Eu já sei o que é. Vai, vem cá. Não fala ainda. Só uma barra, ô. Olha o culo, gente do caralho. Olha o culo, rapaz. Vai. Pera, pera. Cheguei. Aí, ó. Vamos ver o cemunho. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, né, viva, não? Oxi, oxi, eu não vou, não, é? Oxi, eu não vou, não, não. Não, não, não. Eu tava na fila, você brinca o que eu tava, eu. Calma aí, ó. Calma aí, que eu vou beber. Calma aí, paciência, que eu vou beber. Oxi, oxi, oxi. Olha a família, olha aí, Drum, ó. Não fala ainda. Você tá bebendo? Sim. Aí eu vou começar, o Rua começa falando. Vai, vai. Ó, eu sei que tem um suco de laranja, né? Ah, certo, eu soltou um. É o suco de laranja. Não, não, é ele. Eu tô imitando ele. E aquela bebida transparente é de limão? É, de limão. Eu acho que é isso. Não. Não, não vai dizer não que é erro, não. Vou falar agora. É o de laranja e o de laranja. É o de laranja que eu tomou. Isso mesmo. É o de laranja. É o de laranja. Família, a língua do pai é boa. Que família voltando aqui, certo? Então, o Ki acertou. Então, os caras aqui, ó. Os caras que não foi, vai ir e voltar. Embaixo d'água. É, embaixo d'água. E se não conseguir, ó. Vocês todos. E se não conseguir, vai ter outro. Aí, escutou o W? É todo mundo agora? É, todo mundo aqui, ó. Vai ir e voltar. Pera aí. Vai voltar, velho. Vai ir e voltar. Não, não é porque eu não consegui. Não, mas eu não mudei aqui, né? Não mudei aqui, né? É. Se não conseguir, não conseguiu. É, se não conseguir, não conseguiu. Vai. Mas tem que tentar arrumar. Vai. Usar até três. One, two, three, vai! Ó. Dá o empate, espé. Que bom. Dá o empate no caminho. O oirinho vem passando. O oirinho bate primeiro. Olha, é um golfinho. É um pouso. Aê. É pesado. O que conseguiu cumprir essa razão aqui? Oi, hein? Oi, já fiz um gol. Quem ganhou a primeira? Você. Precisa lá na bicicleta. Meu chato lá. Olha, vai ser assim, ó. Vou passar. Não, mas pera aí, irmão. Vou fazer assim, ó. Todo mundo vai tomar. E quando falaram vocês, já quem vai ter primeiro aqui, vai esconder. E se errar? Não, e se a pessoa acertar, todo mundo vai pagar. Não, e se a pessoa... Não, mas tá bem. Mas tô falando, se alguém acertar, todo mundo vai pagar. Pode tomar. Deixa eu começar a frente. Deixa eu pegar. Ah, agora tudo se caixou. Agora entendi. Agora tudo se caixou. Agora saquei. Agora tudo se caixou. Agora tudo se caixou. Já peguei amanhã. Saquei. Ah, tu, gang. Obrigada. Vai, rola. Deixa eu dar um dolelão. Vai ficar com a mão preparada aí. Vai ser bater na hora. Não, fica aí, ó. O mundo aceitado. Bate primeiro. Ok, vocês sabem que fui eu. Ele veio que fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Fui eu, ó. Não, foi. Fui eu. Olha a minha mão. Foi o W. Olha a minha mão rapidão lá. Foi o W. Foi o W e esses aqui, ó. Separei de mentirinho. Tá bom, então. É o 100. Fala aí, o que você acha que é? Panta uva. Panta uva? Correto? É certo. Ele acertou um. E energético de limão. Acertou. Uh, ele ia falar uma coisa. Mas acertou primeiro. Vocês tudo iam fazer. Ok. Não, ele acertou primeiro. Não, não. Não, não. Fala aí, alguém, vocês aí. Uma coisa pra você. Ó, meu desafio. Vem cá lá e pular um tipo nada a ver. Nada a ver. Um pulo nada a ver. É, um pulo nada a ver. Ô, deu um pulo de barriga. Aí acabou. Nada a ver. Um pulo nada a ver, vai. Eu acho que é melhor ficar, vai. 15 segundos bateu na água. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Não, é. Não, é. Suar em você. Esse suar aqui. Vai. Ó, filma aqui. Vai, você tá meio vindo. Eu vi 50. Vou medir. Eu fico com dois dias seguintes. Vem cá lá já seguintes. Ó, alguém bateu na água pra essa galera subir. Um, dois, três, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, sete, um, dois, três, três, cinco. Tem que dar. Eu vou sair do que eu fiz. Vou ficar um morrendo. Esse daqui que a gente colocou agora é esse, esse e o suco, né, carinho? Certo? O segundo é esse, esse e o limão. Então é isso, meu. Vamos ter um passo experimento mal rodado. O negócio já tá até caindo aqui já. Chegamos. Agora eu tô em mil. Começou. 20 mil. Eu vou tomar esse aqui, meu amigo. Opa. Tá bom, filho? Você é malandro? Não, não é, filho? Ah, já sei. Já sei. É incrível. Eu sei. Não, 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 não. Não, não. Ah, os caras tinham que passar. Vai. Tem mais um do já. Não, tem três. Tem três? É, três. Vou falar, não. Arruma lá. Vai, se arruma aí. Ô, grava aí de novo. Não, mas dessa vez, olha tudo. Porque da última vez, outra bati lá. Eu tampouco falei de sequência. Não dá não? Não, já sei. Todo mundo responde o que acha. Faz dois, dois. Não, dois, dois aqui. Não, sim, irmão. Fala assim, pode responder. Mas responde, certo? Sim, sim, sim. Todo mundo respondeu. Vamos escolher, ele falou uma coisa, eu não conheci. Você fala que está certo. Vai falar só no final. Eu pego um de todos. Todo mundo primeiro. O que você acha que é? Melancia, limão e suco de laranja. E você, acho que é o quê? É energético de melancia, energético de limão e suco de... Laranja. Laranja. Limão, laranja e... Tem o quê outro? Como você? Qual que é os outros? O energético normal. E o energético normal, para mim. Você? Parça, eu acho que aí tem um pouquinho de fantaúva, laranja e o de melancia. Você? Para mim é o de limão, o de laranja e o tradicional. Melancia e laranja. Claro. É suco de laranja, o de limão e o tradicional. Eu falei ainda... Oxe! Não, eu falei para ele. Não, você não falou suco de limão. Eu falei o de laranja, o de limão e o tradicional. Eu não sei nem como eu acertei, porque eu sou uma ruim para eu aceitar essas paradas. Aí, vocês acertaram, moleque! Esqueça! Estou livre de um. Eu posso escolher o desafio para eles? Não, pode. Seis, dois. Esqueça! Vamos pintar um desafio. É o último, né? É o último desafio, né? É o último desafio, né? É, é o último. Tem que dar a volta assim na piscina. O ponto inicial é aqui e o final é embaixo. É assim, ó. Embaixo, lógico. Vai, eu sou o primeiro. Bora, isso não dá não. Dá. É assim, ó. Ei, melhor não a... Aqui, ó. Eu vou daqui para lá, para a gente voltar. E até aqui, ó. Tem que parar aqui, ó. Começar aqui, para aqui, ó. E família, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, certo? Deixe um like, se inscreva no canal. E diretamente... Manchão! Manchão!